Alô DJ Silvinho! Toca, vai, toca um carabau aí! Curta, comente, compartilhe e ative o sininho pra você não perder nenhum lançamento! Canal Rodrigo Saudade! E lá vem o baile pra você do sol! Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos que a... DJ Silvinho! Todo meu carinho Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Como é que é? Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois... E agora vem você! E agora vem você! Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você! E você não entra Em meu coração Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor É o caramba no palácio pra você dançar É o caramba no palácio pra você dançar Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois parti Lá vem você! E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Carabal ou Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Eu quero que você me deixe em paz Pois seu amor eu não quero E o nosso amor já chegou ao fim Eu posso até jurar Melhor amor não terá Faça o que quiser Faça o que quiser Vou procurar outra mulher Tentei te amar com todo meu amor Não me procure pra onde eu for Eu vou seguir o meu caminho em paz Pois seu amor não foi capaz Eu posso até jurar Melhor amor não terá Faça o que quiser Vou procurar outra mulher Vou procurar outra mulher Eu posso até jurar Com o padre Paulinho também Tá na hora com a gente Bora compadre Faça o que quiser Vou procurar outra mulher DJ Silvinho E a saudade Não chega de sofrer Alô Vânia Chega de chorar Hoje é aniversário da Vânia também E ela tá aqui com o Chino Carabal Parabéns pra você bebê Você me deixou completamente Nesta fossa dos diabos Aí nas ondas de mim Não chega de sofrer Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar Já não tenho lágrimas Você me deixou completamente Nesta fossa dos diabos Aí nas ondas de mim Não, não faz mal Não interessa E você? Você é pra mim Você é pra mim Você é pra mim Você é pra mim E a Louríssima E a Louríssima E o Cleido Quarenta também Você me chamava de Benzinho Mas eu acreditava porque Carabal Pet Shop Casa da Ritinha Rua São Miguel Feira da Cremação Nosso amigoinho Mendonça Aline Cartes O Eri A Iris Amiga Iris também O grande amor A estreia da galera do Zlote Aí no camarote Sigo Ainda tenho pra te dar E o que que tem? Nem o ciúme Nem as brigas Entre nós Mudaram O meu modo De pensar E todo amor? Todo amor É bem pouco Pra te dar A minha vida Já nem sei Nem sei Se me pertence mais Porém É preciso Tercer Coisas E então Eu te Amor Quanto mais Porém É preciso Esquecer Pequenas Coisas E então Eu te darei Amor Muito mais E apreciando também Meu irmãozinho O Alassim Márcio Tá aqui com a gente Veio curtir o Carabal Alô Márcio E meu amigo Wagner A Thaí E a Thaí E a família Mega Palha O Salde Também tá aqui com a gente Obrigado Alassim É Carabal no Palácio Todo amor É bem pouco Pra te dar A minha vida Já nem sei Nem sei Se me pertence mais Porém Nós sabemos que o japonês do uísque O Mike também DJ Marlon considerado Tá aqui no Carabal Pequenas Coisas E então Eu te darei Amor Muito mais É o baile Porém É preciso Esquecer Pequenas Coisas E então Eu te darei Amor Muito mais DJ Silvinho Com o passar do tempo A minha infância se foi E tornei-me um rapaz O que que ela dizia? A minha mãe me mostrava Os caminhos Que eram de amor E de paz Mas o meu destino O seu amigo Paulinho O seu Florentino E a clube da saudade Me cumpri com a minha vida Fechou minha estrada Me sinto perdido Carabal Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma Comigo E o seu parceiro Boquita 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 Desilusão Tristeza e saudade O que sinto agora Ninguém acostuma E a Laena Obrigado Laena E a mamãe também Eu vou embora DJ Silvinho Minha mãe envelheceu E eu também Já me sinto Com a idade avançada Não tenho mais esperança Dizem que tenho amigos Mas quando preciso Não aparece ninguém Meu destino está marcado Não adianta esperar Quem não vem Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem E o segundo Segundo dia sem você Carabal Com alguém Tudo certo Sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Aloysia No dia eu falei E no terceiro dia Meus amigos Essa que ela sabe Nem lembrava De você No quarto dia sem você O que eu aprontei E eu mesmo Até Marca registrada é essa Minha vida Eu quero te ver Não preciso Nunca mais Você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade Não bugue aquilo aqui De vontade De vontade Saudade Segura Não fico Não fico nem um dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim Errar e aprender Agora eu já Vamos pra essa grada Do açaíze E o Daniel Dimes Aí do depósito no Carabal Tá aqui por aqui Carabal Perguntei a brisa errante Se o meu amor não vai mais Empresário Fábio Filhão Estou aqui também Um abraço Em Rael Vidros Valeu E num murmuro E sono sante A brisa repetia A história de um adeus Carabal Vou seguindo a caminhar Não me canso de esperar Para a perna pra cima Amor que me deixou E nunca Eu quero Que volte aos braços meus Para a bagrilha Um abraço pra você também Meu filho Um dia disse adeus E me deixou A como eu quero Achar o amor Que um dia me deixou Um dia DJ Silvinho Só no caquinha Só no caquinha Viveremos a cantar Oi? A cantar O amor Diana Diego do Ternonello Diego Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero Eu te quero Meu amor Vem trazer Meu Deus Alô, filho Vem viver Vem viver Para mim Te amar Gaçou canarinho Da buraquim Vem querer Nossa, o velho aguarda Bora, Jack Vem de perto Lá na TF Eu te espero Eu te quero Com paixão Colocador Oh, oh, oh 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 O uguinho É tudo aquilo que eu fiz Para mim Tu és a felicidade Fiel E o feio Eu vou morrer de saudade Vem, amor Oh, oh Oh, oh Vem, amor Alô, Luluzinha Um abraço pra ti, mulher Vai Vai Carabao Carabao Se eu soubesse que ela não me amava Eu parava por aqui e não chorava Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim Nossa, o Marcelo Galo do DVD vai na guarda Tá por aqui também com a gente DJ Rude considerar Lada alternativa Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E me amar Vai, bacana Carabao Eu vou lhe esperar Voltar Bora se o Tiago Eu vou lhe esperar Carabao Bosque Burger Na Avenida Rômulo Maiorana com a Lomas Bairro do Marco Lá vem o Louco Desejo Lá vem ele Louco Desejo Por você Mais uma noite Sem te ver Um louco Desejo Por você Mais uma noite Sem te ver Grita o céu Grita o teu nome bem alto ao vento Carabao Carabao Pois você não sai do meu pensamento Quintal do Cláudio tá na área Alô Alexia Pensei que ele não vinha Dos teus abraços e beijos molhados E o louco Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sem te amar Um louco amor pode até machucar É só assim bebê Mas só assim meu amor sem te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar É saudade Silvinho Me conta, me fala, me diz Como está sua vida Conta pra mim Amélia O que eu tento fazer de você Com alguém mais feliz Olha o caso de amor Que se o caso de amor que você começou não deu certo A felicidade ainda morra do lado da Chega pra mim Chega pra mim Como só o que clarei É o parceiro Cícero o lance da buraquim Para Cícero Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece Bob Mutimacas Chega Bob Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar Já é hora Preciso de você aqui Oh Me conta, me fala, me diz Como está sua vida Canal Rodrigo Saudade Eu deixo fazer você Com alguém mais feliz Se o caso de amor que você começou não deu certo A felicidade ainda morra do lado da Caramba Chega pra mim Como só o que clarei o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim E chega Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Que eu quero te amar Já é hora Preciso de você aqui Oh Fala menina Lida menina Que foi feita Para o amor Que ofereço Fala menina Lida menina Esta oferta É a Itafor Que eu mereço DJ Silvinho Tenho um abraço Esperando Por você No desejo É muito show Tenho na boca O sorriso E o prazer Com seu beijo Fala menina Linda menina Que foi feita Para o amor Que ofereço Linda menina Linda menina Que foi feita É Itafor Que eu mereço Tenho um abraço Esperando Por você No desejo Oi Tenho na boca O sorriso Que o prazer Pois no beijo Play Mídia Impressão digital E estamparia Avenida São Paulo Dois mil duzentos e oitenta e seis Abaia Tetuba Pará Responsabilidade Diego Design Linda Você me deixou O meu amor Sozinho a sofrer Sem o teu amor Você não pode né Não posso viver Oh 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 E o que que ela é Linda Sem o teu carinho Aumenta a dor E na sua ausência Você morre de amor Eu morro de amor Oh 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 Linda Espero que volte Alô Branche Para o nosso lar Eu juro bebê Eu juro querida Que hei de te amar Bora Lini Que pra cima É triste demais A separação Viver sem amor Aumenta a dor No meu coração DJ Silvinho É triste demais A separação Viver sem amor Aumenta a dor No meu coração Oh 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 Linda E quem ama perdoa Quem ama perdoa Eu já perdoei Se você errou Eu também errei Viver sem você Não tenho prazer O seu doce beijo Não posso esquecer Viver sem você Não tenho prazer O teu doce beijo Não posso esquecer O teu doce beijo Não posso esquecer Vou dar um beijo na boca Com sabor De hortelã Se deixar a marca do batom Vai dar B.O. Se enrosca no meu corpo E deixa a marca Do batom Me joga e me sacode E faz o que você quiser Que a cana do beigo Eu nasci pra querer De viver pra te amar Eu nasci pra querer De viver pra te amar Eu nasci pra querer De viver pra te amar Meu parceiro Sabe Brasil Família Tigre Tá por aqui com o Chiro Carabao Obrigado meu irmãozinho E dá um beijo na boca Com sabor De hortelã Sem rosca no meu corpo E a marca E a Pâmela Jairo Caqueado Me joga e me sacode Faz o que você quiser Que ainda é bom Porque Vem é porque Nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar E tu te joga Me joga e me sacode E faz o que você quiser Que ainda é bom Porque Vem é porque Nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer Não vai embora Fica Fica comigo Porque eu preciso Que que tu precisa Do seu amor Oh meu benzinho Sem seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Carabao Sou Como um barco sem rumo Produtora WS Que vai Pelo mar a vagar Que que você é? Sou Uma noite escura Que não tem estrelas Que não tem loar Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Do seu amor Ó meu benzinho Sem seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Sou Como uma poesia Que não tem melodia É que me chupem da cabanagem É por aqui também Um abraço Nos ouvintes Sou Como a ave que voa Procurando o seu ninho Pra poder amar Você me esqueceu Tão de repente Nem sequer Nem sequer Lembrou o que houve Entre a gente Mas a culpada Não foi Que foi? Foi meu coração Que não quis aceitar O que disseste No começo de tudo Não posso lhe amar E o mundo vai virar Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é Hoje tem meu aniversário Da Sariela E ela tá aqui no Caramá Roda, 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 mundo Cadê o bolo? Mais fácil ela parar em mim E a Tati, cadê? Roda, 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 mundo É a Tati de Anandio Que eu vivo assim Oh meu Deus Sozinho Tão triste Pareço até Um desesperado Carabau Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Se você quiser voltar pra mim Vou te perdoar Vou te perdoar o que me fez Mas aí tu tem que jurar Mas tem que jurar Que não vai mais brigar comigo E nem Nem vai me deixar mais uma vez E o coração O meu coração está ferido O canal Rodrigo Saudade Eu sou de tanta brincadeira Carabau Se quiser voltar pode chegar Minha casa é sua Mas tem que ficar a vida inteira Sem o teu carinho Sem o teu carinho Vou sofrer Sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim Sem o teu carinho Sem o teu carinho Bora, Jiru O presidente dos motocicistas Aqui do Jurunas Pela última vez DJ Silvinho E o Silvinho vai tocando assim Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem pra... DJ Silvinho Não vi sorrir como o sol você faz As nuvens de chuva não trazem... Alô, Palácio! Alô, Palácio! Seu Vinho Vou esperar É assim a noite vai e o dia vem pra você E já primeiro tá chegando o aniversário da Alexandra Lá do Badacub A Alexandra meia flor A Alexandra meia flor Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz e amor Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer Não vi sorrir como o sol você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará E tava bom demais, né? Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Quando é esmola demais o santo desconfia E logo vem o sufoco E tava bom demais pra ser bom E tava bom demais pra ser verdade E como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Quando é esmola demais o santo desconfia E o sufoco Lá vem a amiga Mas você ficou com minha amiga Se te der mais chance E vai fazer de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha amiga Mas você ficou com minha amiga Esse casal também é fiel no Carabal Pra ser de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Canal Rodrigo Saudade Do dia do aniversário do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho, né? Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Fores mandadas por você Carabal Quase não acreditei Que elas eram pra mim Quando me o bilhete Obrigado você também, minha vida Sempre apoiando a gente aqui no Carabal Valeu demais Ele é a mamãe aí, por aí Eu chorando, segurando O maldito buquê Perdido ainda Tentando entender porquê Nesse desespero Comecei a te chamar Chama ela, Branche Mariane, você me prendeu Bora, Maurício Depois diz que não me quer Chama ela Chora e grito por seu nome Mariane Mariane Com você Meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta, vem amor Me ame Mariane Mais um dia passa Fico te esperando É, mas que engano Eu digo que te amo E a chuva fina E a chuva fina Chuva fina traz você B.J. Silvinho A janela Nossa amiga Tati também Tá no berço Amiga do Cícero O que ama tem o dom De saber esperar Você já Cara, Paulo Se ama faz parte da vida Diz como aprender Você me ama Se eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Para com o Paulo e Paulinho A nossa linda vida Se eu ainda te amo Ele a Diz burra Oh, baby Não tá chegando o aniversário dele Não vai me mostrar Você me ama Você me ama Mas o dia passa Fico sem te ver Uma canção no rádio Tento te esquecer Oh, baby Chuva fina traz você A janela lua me faz lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Você chegar Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer E eu ainda te amo Fiz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo E a chuva fina Oh baby Chuva fina traz você Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer E eu ainda te amo Fiz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver E eu ainda te amo Vamos pra essa galera do Bada Sol lá do Icuí Já vou escutar o CDZU aí A chuva fina traz você Quer namorar comigo E tu balança Balance a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal Me dê um sinal Me chama que eu vou Quer namorar comigo Quer namorar comigo Vou me dar com loucura pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor E faz tempo demais de beber Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Você quer? Quer namorar comigo Quer namorar comigo Vou me dar com loucura pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Meus olhos já não parham de chorar Meu Deus, onde você está? E a saudade? A saudade tá me matando Ai, que vontade Ai, que vontade de te ver De uma vez eu quero te dizer O quanto eu te amo E o que que é? É inevitável não lembrar Caramba! De cada gesto em cada olhar O mundo gira, o tempo passa E ninguém ocupa o teu lugar E quando você se foi Deixou meu coração partido A outra metade de mim Foi embora contigo E sem você Sem você Sem você Você chora Eu choro, eu choro Eu fico aqui Tá aqui com a gente Tendo no meu pensamento Já gravei você Na tela do meu Volta pra mim Volta Que eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Dá-lhe, Gilson Loxes! Gilson Lances O melhor lance de Belém É inevitável não lembrar De cada gesto em cada olhar O mundo gira, o tempo passa E ninguém ocupa o teu lugar Eu só sei que estou sofrendo Desde que você partiu Cê lembra? Recordo você a cada rosto Minha vida se acabou Sem o que? Sem o teu amor Quero tanto esse amor Seja lá onde for Eu te quero a todo instante Vem curar-me, testa a dor E a nossa casa Se um dia alguém perguntar por mim O que dirá essa pessoa Que nunca esqueceu esse amor E ainda sofri de saudade Cê vive? Eu só vivo a recordar que Não vai na guarda, Patrícia Patrícia vai tocar É Big Show! Não me diga que sofro por ela Por ela No Big Show espero por ela Por ela Não me diga que sofro por ela Por ela No Big Show espero por ela Por ela Como dói um coração Sem seu amor Amigo, não me diga que é estranho Desse abandono Sofrer de amor Porque cada coração Que já se apaixonou Sabe a dor Que tu sente agora Onde você tá? Não me diga que sofro por ela Não me diga que sofro por ela No Big Show espero por ela Por ela Não me diga que sofro por ela Por ela No Big Show espero por ela Por ela Como dói um coração Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Nem eu Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só te liguei Só liguei Te dizer que eu te amo Urgente Tantos que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer Alô Juju Paniquete E ao dormir Sozinho é esse pé em seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Na impressão Irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz desse amor Só no carqueado Amigo Bico dos caixa abaixo E o Pim Birinha Sempre com a gente Como pode Obrigado viu Bico Valeu Pim Birinha pelo carinho Sempre estou com a gente aqui no palácio Aquele abraço do Gilvinho Viu Motor a testa Vai na guarda Daqui a pouquinho eu vou tocar dele Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso Se abraçar com muito carinho Meu irmãozinho DJ Moisés Seu Thiago O cara que deu início comigo nesse projeto Aqui no Carabal E hoje tá por aqui Curtindo o Carabal Ao lado de todos os seus amigos E também a sua primeira dama Obrigado Moisés Feito o carinho Sabe que a nossa amizade vai continuar independente de qualquer coisa Vamos pra cima E a viagem é longa Moisés Vem aqui e dá uma palavrinha aqui Agora já te ouvi e posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Canal Rodrigo Saudade Eita palácio Não Eu não quero deixar Acabar a poesia Chama de abraço Meu grande parceiro Gilson Lange Segue com a gente Olha lá do esquerdo Para Gilson Para Gilson Esse aí é a velha guarda No movimento das aparelhagens Gilson Lange Não Eu não quero te olhar Meu grande parceiro Como um corpo só Anselmo E a loira Aí do Bola de Brás Que se liga como Birubiro E o neguinho da Cobajur Alô Samir Meu amigo Samir Alê E aí com a gente Obrigado viu Eu não quero te amar Ana Maria do Bintos Lange Eu não quero te usar Isso aqui é Esquecer É um cala a boca Nas pessoas que falam Que a gente é inimigo Jamais Hoje eu faço parte Da empresa pop Mas Eu tenho a amizade Do Silvinho Tom Máximo André E morrer de prazer Meu amigo Dalton Isso aqui é quem te leva Meu irmão Eu quero ser Quem caminha com Sucesso Sucesso Bora pra cima Meu irmão Enquanto Deus Dê saúde pra gente A gente corre atrás Eu quero ser Quem te abraça Bora Silvinho Te beija Te ama Eu quero ser Teu pecado Mais puro Eu quero ser A emoção Proibida A sensação Mais eterna Mais louca Mais doce A tremenda Eu não quero te olhar Como um corpo somente Que se entrega pra mim Corresponde Que não sente Que se liga com o... Hoje o aniversário Antes do dia Tá na hora com a gente Vê o Cuxi O Carabal Grande parceira Não acontece Tá por aqui com a gente Cuxi O Carabal Alô Cudi Sucesso pra você Meu amigo Você sabe que você mora no meu coração Você sabe que você mora no meu coração Estamos juntos sempre Você sabe disso O Carabal Produtora 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 WS Com DJ Wallace Show DJ Wallace Show Música Próxima Música 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 Obrigado.